Fala aí minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje neste vídeo eu vou mostrar pra vocês que Neto LX está sendo bastante criticado logo após ele fazer música em cima do fato que está acontecendo com o DJ Ives de violência contra a mulher, vem entender este caso Mas antes de um assunto eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora em nosso vídeo de canal Primeiramente se é bem-vindo, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Lembrando vocês que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho de notificações Pois é rapaziada, um dos casos aí como eu venho falando constantemente que chamou bastante atenção da web nos últimos dias é o caso de DJ Ives, onde ele aparece em um vídeo agredindo sua ex-esposa Pamela Esse caso repercutiu bastante, logo eu tinha postado na minha comunidade que eu não iria trazer esse assunto aqui para o canal Mas infelizmente o caso está acontecendo e tomou uma proporção que eu não... Uma proporção em que até alguns aplicativos de streaming como a Disney e o Spotify acabaram excluindo as músicas de DJ Ives das suas principais playlists Caso você não ouviu esse vídeo, eu trouxe aqui no canal mais cedo Eu vou deixar o link aqui em cima no card para você ir lá e dar aquela velha conferida Porque o vídeo está muito interessante e é um vídeo bastante informativo para vocês Mas dessa vez, o assunto do vídeo é que o cantor Neto LX, que ficou bastante conhecido em todo o Brasil no ano de 2015 com o hit Gostinho Gostoso, que por sinal é composição de DJ Ives Dessa vez ele fez uma música em cima do hit Volta a Beber, Volta a Neném de DJ Ives e DJ Guga Falando da violência contra a mulher, mas o caso não é a letra da música O que pegou foi que Neto LX fez um pequeno vídeo antes mesmo do lançamento e falou que a música era hit E claro que isso não soou muito bem para o cantor Eu acabei postando esse vídeo lá no meu Instagram, que é arroba Emerson Easley E algumas pessoas começaram a reclamar da atitude de Neto LX Onde algumas pessoas falaram que Neto LX queria aproveitar do momento para lançar uma música Ou seja, que iria aproveitar o hype Caso você não ouviu essa música, eu vou deixar um trechinho do vídeo que Neto LX deixou lá no seu Instagram E vale a pena ressaltar que ele também já lançou essa música aqui no YouTube Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês irem lá e dar a velha conferida e dar a opinião de vocês Enfim, eu vou mostrar aqui o vídeo que ele deixou lá no seu Instagram Gente, homem não bate em mulher, essa é hit, hein? Quem ama não bate, deixa falar o que quiser Homem não bate em mulher Pois é, rapaziada, como vocês viram, foi esse vídeo aí que Neto LX postou lá no seu perfil E as pessoas começaram a criticar Vale a pena ressaltar que não só Neto LX lançou música em cima desse tema nesse exato momento Mas também as cantoras Mayari Maraíza e Marília Mendonça E o cantor Tiago Doidão também fez um vídeo falando sobre esse assunto E gravou até um pequeno vídeo que eu deixo lá no meu Instagram Caso você não viu, eu vou deixar meu Instagram aparecendo aqui para vocês E ir lá e me seguir e ver esse vídeo aí de Tiago Doidão Mas enfim, agora eu vou mostrar para vocês um comentário que o compositor Mikael Lucas deixou na publicação Vale a pena ressaltar que Mikael também é um dos grandes compositor do nosso país Ele que tem músicas gravando na voz dos Barões da Pisadinha Pablo e vários outros cantores Enfim, eu vou ler um pouco do comentário dele aqui Para posteriormente nós falarmos mais um pouco sobre esse assunto Porque essa, digamos, se isso foi em direta para DJ Ives Que supostamente foi porque Neto LX fez a música até em cima da melodia Da música Volta Bebê, Volta Neném Isso já vem de lá atrás, desde a época da música Gordinho Gostoso Mas enfim, eu vou ler aqui o comentário de Mikael Lucas Mikael Lucas falou assim Lamentável, como compositor me sinto ridicularizado pela classe A música não merece isso Conscientização sim Aproveitar do momento para lançar um hit? Isso nunca será hit Se Deus quiser, da forma que foi feita Eu espero que nunca seja Não tem necessidade disso Gente, parem de loucura Foi isso aí que Mikael Lucas acabou deixando lá no comentário no meu Instagram Cara, esse caso tomou repercussão Meu parceiro Miller do TV Mão Sertanejo acabou postando isso também Lá no perfil dele no Instagram As pessoas começaram a dar várias opiniões Para vocês que não sabem DJ Ives compôs a música Gordinho Gostoso Quando Neto LX ainda fazia parte da banda Luxúria Foi quando Neto LX estourou Porém, nessa época, segundo informações A música estava com a banda Luxúria Posteriormente, quando Neto LX saiu da banda Luxúria Ele tinha estourado a música em sua voz Daí DJ Ives foi lá e vendeu a exclusividade para Neto LX E logo ali no começo, o que parece é que ambos tinham uma boa relação Até porque DJ Ives já deixou bem claro em algumas entrevistas Que foi através da música Gordinho Gostoso Que ele pôde aparecer para o mercado E pôde comprar vários instrumentos Até ele se tornar um dos grandes produtores musicais do país Também foi através da música Gordinho Gostoso Que suas composições passaram a ganhar outras proporções Onde ele pôde colocar algumas músicas na voz de Xan de avião E vários outros cantores Porém, aí Neto LX foi lá e deixou Fez essa música aí em homenagem a este caso Eu não sei se ele quis passar uma crítica Que violência contra a mulher é uma parada muito séria Ou ele debochou de DJ Ives Ou pelo contrário, ele fez só essa música aí mesmo Só para, tipo, conscientizar Para quando as mulheres serem violentadas fisicamente e verbalmente Ir lá e denunciar Eu não sei, isso aí fica uma dúvida no ar Mas vocês acham que Neto LX fez essa música aí Para querer hypar em cima da situação Ou vocês acham que não? Qual a sua opinião sobre esse caso? Deixe aqui nos comentários Pois o seu comentário, ele é muito importante Bom gente, muito obrigado por você nos assistir até aqui E eu espero vocês no próximo Tamo junto e é nóis Não se esqueça de assistir os próximos vídeos também Tamo junto Tchau